Com presos ali na região, reportagem de vocês, Jota Júnior. Um crime macabro com um desfecho assustador marcado pela frieza. O casal de irmãos, suspeito de matar a madrasta na região de Sorocaba, no estado de São Paulo, ocultar o corpo dela no quintal de casa e fazer um churrasco em cima de onde o cadáver foi escondido, acabou preso aqui no interior do Paraná, em Guaíra, nesse final de semana. Eles estavam com uma remessa de drogas e um carro furtado. Os irmãos haviam alugado uma casa, onde foram localizados. A suspeita da polícia é de que o local seria para o recebimento e distribuição de entropecentes vindo do país vizinho. David e Jennifer eram enteados de Vanessa Laísa da Silva, de 32 anos. O rapaz havia deixado a cadeia quatro dias antes do crime. Ele cumpriu uma pena, também por homicídio e ocultação de cadáver. Segundo informações, antes da chegada do irmão na casa, Jennifer já havia tentado matar a madrasta queimada. Vanessa ficou 20 dias desaparecida, até David revelar ao próprio pai o que havia acontecido. O corpo de Vanessa estava num buraco no quintal, onde uma mesa foi colocada em cima e até usada durante um churrasco. Os dois eram considerados foragidos até serem encontrados nesse último domingo pela polícia paranaense. Foi realmente confirmado que seriam os dois ali abordados e detidos. Tratava-se parte da investigação de um crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de Araçoaba da Serra. Sendo então informado o delegado que de pronto fez o pedido da prisão temporária ao judiciário, o qual foi acatado e encaminhado. Permanecendo assim, esses dois indivíduos que já se encontravam desaparecidos da cidade, não era possível mais ser localizado pela polícia civil, foram detidos aqui na cidade de Guaíra e agora vão ser apresentados aí para dar andamento nessa investigação do homicídio e também pela posse das 42 quilos de maconha e o veículo com indicativo de furto. Está aí, agora eles vão pagar pelo crime que eles cometeram, né? Estavam aqui na nossa região, provavelmente que estavam escondidos, né? E a polícia descobriu tudo. Vem comigo agora, vamos seguindo com o doutor Tiago...